Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta agora na letra P de PERSONA. O que é PERSONA? Nada mais é que a representação do seu cliente ideal. Então você define o seu público-alvo, você coloca lá que ele é uma pessoa casada, é um cara que já tem um trabalho bem estabelecido, ele ganha X por mês, ele tem família, é um cara que busca tranquilidade, conforto, segurança, viaja uma vez por ano nas férias. Então você está definindo o seu público-alvo. Então a PERSONA no caso é quando você cria de fato uma pessoa ali, você coloca até um nome. Então o João tem 40 anos, ele tem uma filha chamada Giovanna de 12 anos, ele trabalha numa multinacional e ganha 7 mil reais por mês, tem férias uma vez por ano, e nessas férias ele costuma fazer alguma viagem para o Nordeste para visitar sua família, porque ele é bem família, ele gosta de conforto, segurança, paz, tranquilidade. Então você define uma pessoa ideal, aquela que vai comprar o seu produto. Por que é importante ter essa PERSONA? Porque quando você vai escrever sua COPY, é como se você estivesse falando com esse cara que a gente acabou de inventar. Então eu vou escrever imaginando que ele tem uma filha, imaginando que ele tem um emprego legal, imaginando que ele gosta de viajar, imaginando que é uma pessoa tranquila, uma pessoa de boa, relaxada, que não liga muito para a festa, para sair à noite, não quer se aventurar muito na vida. Então eu falo a minha COPY para esse cara, porque eu sei que esse cara, essa PERSONA, essa PERSONAificação do meu público, ela representa milhões de outras pessoas muito parecidas. Porque apesar de cada indivíduo ser único, a gente pode ser definido como cestos. Então tem um cara que, por exemplo, eu, eu posso ser colocado num cesto em que eu pareço com outras pessoas. você também, então a gente pode, a gente tem similaridades apesar de a gente ser único. Então é importante você criar essa imagem da pessoa ideal, porque ela vai te guiar. Quando você for escrever uma COPY, você vai ter dúvidas do tipo, ah, será que essa pessoa tem tempo de estudar à noite? Aí você vai pensar no seu personagem. Bom, esse cara tem tempo de estudar à noite, porque ele tem um emprego tranquilo numa multinacional, então ele sai às 6 da tarde, 6 da noite, ele chega em casa, janta com a família, toma um banho, aí ele pode estudar das 9 às 11 da noite. Beleza, então eu vou falar isso na minha COPY, que ele pode estudar antes de dormir, que não vai até parar da rotina dele. Logo, quando eu tenho dúvidas, eu recorro a esse personagem que eu inventei, para conseguir extrair as respostas que eu preciso. Beleza? Então, bora criar essa persona, bora caprichar nas COPYS, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau.